Segura, segura, segura o vídeo, olha só, recadinho rapidinho da agenda do Canal East Stand Up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul, então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Demora pra cacete. Ó o Pedro aí, vambora, Pedro. Vem rolando, viado. Olha lá, olha lá, pô, vem rolando mesmo, mané. Faz o bolão do Kiko. Ué, que parecia que tu tava em câmera lenta, hein. Ai, tadinho. Ah, valeu, piara de gordo, cês são muito criativos mesmo, hein. Putz, grilo, agora. Ah, beleza, agora entra logo aí atrás, ô bolão. Olha, mané, ô, Daniel. Vai pra trás, mané, os malucos que estão na frente. Eu vou pra trás? Claro, porra. Por que eu vou pra trás? Ah, porque sempre foi assim, mané, é o tamanho do maluco. Tá, beleza, beleza, o maluco tá gordo, tá quase morrendo, você tá tão gordo, parece que você tá infartando, olha a respiração do gordo. Mas tudo bem, agora, ele é gordo, aí ele vem na frente, aí eu tenho que desconfortar e ir atrás, é isso, cês concordam com isso? Ah, porra, parada é essa, né? Tá, tá, galera, relaxa, pode ficar tranquilo que eu vou lá pra trás, não tem problema, não. Não, 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 não. Ah, Daniel, para de graça, vem logo aqui pra trás. Ô, Thalita, eu parando de graça? Tá bom, tá bom, aí o bolão tá agora sem mais vir no banco da frente, eu nunca mais vou poder vir no banco da frente. Se você tivesse aqui, eu duvido, eu duvido que eu te conheço, você não ia pro banco de trás, eu duvido que eu te conheço. Eu vim. Não é por causa disso não, ô babaca, não é porque eu sou gordo, não, é porque eu sou um bom copiloto. Exatamente. Eu também sou bom copiloto, e aí? Não, não, Daniel, na moral, melhor copiloto aí que o porra, não tem, que o Pedro, não tem não, mané. Eu? e vai aqui na frente, vai botando o GPS humano aqui, pacífico. Não, ele é sinistro mesmo, cara. Pô, ele orienta tudo aí, cara. Vai pra direita, vai pra esquerda. O cara representa mesmo. Não, de trás. Você conta no batidão maneiro que o maluco bota no som aqui, entendeu? Eu também coloco batidão maneiro. Não, mas é só música de qualidade, cara. Ele só coloca música de qualidade. Eu coloco batidão melhor que ele. Eu acho que não. Eu consigo ser melhor que você. Eu sei olhar retrovisor como ninguém, filho. Aqui, ó. Aí, ó. Eu também mexo aí. Mano, ele tá mexendo retrovisor. Porra, para de mamãezice, mané. Fica na moral, bora, cara. Porra, Lúcio. Caraca, cara. Você vem na frente, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste, então. Tá bom? Pra ver que é melhor. Daniel, pelo amor de Deus, cara. A gente tá indo pra Sepetiba, cara. Essa altura do campeonato, querer meter teste. Vai pra trás e pronto, mano. Deixa o maluco aí, cara. Na moral, na moral, cara. Pode atrasar. Manda logo, Daniel. Pô, sem pressão, Thalita. Tá, cara. Vem aqui no banco da frente. Bora, vem lá. Mas, ó. É a última vez que você vem na frente, tá bom? Por quê? Última vez. Porque eu vou ficar mais gordo que você. Ah, vai nada, cara. Se Deus quiser eu ficar mais gordo que você, você nunca mais vai na frente. Ah, vai nada, cara. E saiba que é possível. Isso é possível. Ficar mais gordo que você é possível. Vai logo. É possível. Vai lá. Dá licença, tá ali. Dá licença, tá ali. Eu vou sentar. Não, não, não. A janela é minha, pô. Por que você vai na janela? Por que eu vou na janela? Eu vou na janela? Eu vou na janela. Eu vou na janela. Fala com a janela. Tá bom, então. A janela é uma janela.